Muito obrigado, presidente, deputado Carlos Janaz, deputado Gilberto Gil Diniz, a todos os assessores funcionários aqui presentes, aos nossos policiais militares, senhores e senhoras aqui presentes, a todos que nos assistem pela Rede Alesp. Hoje é dia 23 de maio de 2022 e eu quero aqui celebrar ou simplesmente comentar o que nós já havíamos dito, que o João Doria é tão ruim, mas tão ruim que nem o PSDB queria o João Doria. Isso nós estamos dizendo há anos aqui, todo dia, diariamente nessa tribuna. Ele desistiu, largou a campanha porque ele sabia que ele estava fadado ao fracasso e nós dissemos aqui, João Doria não será eleito nem para síndico de prédio, quanto mais para governo do Brasil. Então o PSDB se livrou de um peso, tirando o João Doria da parada, fizeram com que ele saísse e agora ele vai ficar no ostracismo. No ostracismo não, que eu espero que ele vá preso ainda. Eu espero que ele pague todas as falcatruas que ele cometeu governando o Estado de São Paulo. Nós, deputados do PDO, parlamentares em defesa do orçamento, fizemos várias denúncias ao Ministério Público sobre o governo João Doria, estivemos em vários locais, constatamos inúmeras irregularidades e mandamos isso para o Ministério Público. Então não basta o João Doria sair da campanha. O João Doria tem que ir preso, eu quero ver o João Doria preso ainda, porque é isso que ele merece pelo que ele fez com o Estado de São Paulo. Ele arrebentou o nosso comércio, a nossa indústria. Ele tirou os direitos do PCD, das pessoas com deficiência física. Ele aumentou o ICMS em plena pandemia. Ele aumentou o ICMS da comida e remédio. Ele simplesmente fez um comércio com a pandemia no Estado de São Paulo, numa briga com o governo federal. O que ele fez foi um comércio nessa pandemia. Vergonhosa a atuação do governo João Doria. Agora, pior, vergonhosa também essa situação dele pedindo para sair. Graças a Deus, graças a Deus, a verdade vem à tona e o que nós estamos dizendo há anos aqui se revela na incompetência, na falsidade, na megalomania desse indivíduo que agora não vai só para o ostracismo, que eu espero que um dia eu o veja preso ainda, respondendo a todas as canalices que aconteceram durante o seu governo. Eu quero aqui também fazer, eu trouxe um vídeo aqui rapidamente, um vídeo de... pode colocar o vídeo, por favor, Machado? Uma ocorrência que aconteceu nesse final de semana no litoral. Vejam só essa pancada absurda que acontece. Foi em Boqueirão, lá em Santos, na ponta da praia. Criminosos roubaram um casal. Por coincidência, esse casal é um coronel do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o coronel Gerson Daniel e a sua esposa. Eles estavam dentro do carro, coloca novamente a imagem, por favor. Eles estavam dentro desse veículo e estavam fugindo da polícia e esse veículo, durante a fuga, bateu em outros cinco veículos. Vejam só, coloca em tela cheia, por favor. Coloca na tela cheia, por favor, Machado. Novamente essa cena, vocês vão ver. Olha o absurdo da porrada, dá uma olhada nisso. Quatro pessoas dentro do veículo roubado, mais cinco veículos atingidos. Os dois criminosos foram presos pela Polícia Militar com uma pistola 45, que foi roubada de um investigador de polícia no dia 14 de abril último. E a mulher do coronel ainda disse o seguinte, que dentro do carro ele chegou a acionar a arma. Quando ele viu o capacete de bombeiro do coronel dentro do carro, ele apontou a arma para o coronel e falou que ia matar o coronel e acionou o gatilho da arma, só que a arma não funcionou. Então, esse é o tipo de criminoso que tem no estado de São Paulo. canalhas, malditos, não merecem a cadeia. Esses criminosos deveriam ter morrido, porque é isso que eles merecem. Não mataram o coronel porque a arma não funcionou. E agora, amanhã, depois, a justiça coloca em liberdade a audiência de custódia, saídinha temporária, visita íntima. Hotel aqui no Brasil é quase uma cadeia, porque a cadeia aqui, você tem direito a saídinha de férias, você tem visitas íntimas. Então, a cadeia aqui no Brasil é praticamente um hotel de férias. Então, é isso que nós precisamos mudar nesse país. E foi isso que o governo João Dória fez. Ele acabou com a nossa polícia. Graças a Deus, nós ainda temos policiais que, apesar do salário irrisório, do salário ridículo, da falta de apoio, ainda se arriscam para prender criminosos, como esses policiais do batalhão do litoral fizeram e prenderam esses criminosos nesse final de semana. Parabéns aos policiais. Graças a Deus, o casal que estava como refém foi liberado e os dois criminosos estão presos. Gostaria que o final tivesse sido outro, mas só de ter ido preso, já foi bem. Só para terminar, senhor presidente, quero aqui comentar que nós estivemos nesse final de semana na cidade de Araraquara, onde nós visitamos lá a Guarda Municipal. Estivemos com a inspetora Juliana Zácaro, que é a comandante da Guarda Municipal. Estive lá com o meu filho, o Capitão Telhada. Também visitamos o Coronel João Alberto, o secretário de Segurança Municipal. E tivemos a oportunidade de estar com eles. O Coronel João Alberto é comandante da Segurança Municipal, Segurança Urbana Municipal. e estivemos com eles na Câmara Municipal de Araraquara. No sábado, nós estivemos na cidade de Boa Esperança do Sul, participando no mutirão de saúde. Então, nós estivemos lá com o nosso amigo, o prefeito Manuel do Vitorinho e também com a vereadora Cristiana Tomazini. Parabéns, o prefeito Manuel do Vitorinho tem feito um serviço excelente lá na cidade, apoiado pela Cristiana Tomazini. Parabéns a todos. Obrigado a todos que participaram do mutirão. Quero mandar aqui um abraço especial ao doutor Cardilo, que tem sido um guerreiro na área de saúde, na área de Sorocaba. Parabéns. Também, no domingo, ontem, nós estivemos em Itapicerica da Serra, onde participamos do quinto encontro de veteranos das Forças de Segurança. Estivemos lá com o nosso amigo Cabo Adeval. O Cabo Adeval foi o realizador, o organizador desse evento, que tinha milhares de pessoas. Estivemos com outros deputados lá também presentes. Foi um evento de sucesso. Parabéns ao Cabo Adeval e a todos os organizadores do quinto encontro de veteranos das Forças de Segurança. Para fechar, senhor presidente, hoje também, dia 23 de maio, é o dia da juventude constitucionalista, dia que Martins Miragai Adraus de Camargo e MMDC foram mortos no dia 23 de maio de 1932. Nós estivemos hoje no evento lá, onde foram entregues medalhas, várias autoridades presentes, deputada federal, estive com o amigo Castelo Branco lá também. Põe a próxima foto, por favor. Estivemos lá com o nosso amigo Carlos Romagnoli, que é o presidente da MMDC, nosso amigo Luiz Fernando, o coronel, nosso amigo, o coronel Mendes, também junto conosco lá, o amigo Jantalha. Foi um evento de muito sucesso. Parabéns a todos que organizaram esse evento. Lembrando a todos, os meus heróis não morreram de overdose. Para fechar, senhor presidente, o governador anunciou nesse final de semana que estão sendo contratados mais 1.500 agentes, 1.500 agentes de escolta de presos. Eu sei que a maioria dos deputados aqui, a maioria dos deputados, inclusive Janazio, o Meca, o Gil, todos aqui pedimos para que fosse feita essa contratação e nesse final de semana foram contratados os agentes de escolta. Obrigado, governador. Nós fizemos duas indicações aí, não só para o concurso de 2014, o concurso de 2017, as indicações número 615 e 21, 14 e 16, número 2019. Então, a gente está sempre à disposição de todos que nos pedem. Para fechar, ontem foi aniversário de Bom Jesus dos Perdões, Fernandópolis, um abraço para o meu amigo Fábio, Igarapava, Neves, Paulistas, Perdeneiras, Salles, Oliveira, Santa Branca, Santa Rita do Oeste e Santa Rita do Passa 4. Um abraço a nossa amiga Cláudia Camunha também. E hoje, dia 23 de maio, é o aniversário da querida cidade de Bolcânia. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe o tempo excedido.